Oi pessoal, meu nome é Bárbara Antônio e se você não me conhece, esse é o vídeo ideal pra você começar. Se você me conhece, você vai aprender muito mais sobre mim e vou te contar várias curiosidades. Então bora? Eu tenho dois irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Então eu sou a irmã do meio. Eu nasci em 1996. Então vocês fazem as contas aí, porque essa parte já tá ficando difícil falar. Sou da época que a gente ia muito pra locadora, a gente tinha fita cassete, DVD, então sempre fui muito aflorado pra essa área de gravação, de filme, de cinema. Tanto que anos mais tarde eu fiz a faculdade de cinema e me formei em 2017. Já conheci cinco países até o atual momento e pretendo conhecer muito mais, mas já conheci. A Argentina e o Uruguai com 14 anos, foi junto com meus pais e minha irmã numa viagem de 15 anos dela, de comemoração. E anos mais tarde, com 18, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem na Amazônia. Fiz um trabalho voluntário lá e nesse trabalho voluntário eu consegui ir pra dois países diferentes ali, perto da fronteira do Brasil. Que foi pra Colômbia e para o Peru. Então já foi mais dois países ali. Mais tarde eu vou falar mais sobre a viagem da Amazônia. E com 21, 22 anos eu fui pros Estados Unidos, que eu conheci vários estados lá também, né? Que foi Orlando, Miami, Las Vegas, Los Angeles, Beverly Hills e tem mais alguns outros aí também que a gente conseguiu ver. Nessa primeira viagem que eu conheci o Argentino e o Uruguai, a gente fez uma viagem em família, né? Foram nós cinco, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, eu e a gente levou uma prima. Fomos seis pessoas nessa viagem e a gente fez uma viagem de navio. Então já viajei de navio e foi muito legal. Foi uma das experiências mais doidas da minha vida. E é o que eu já fiz muita doidura por aí. Minha família é uma família de artistas. Então, assim, minha mãe começou a pintar. Ela sempre desenhava e tudo, mas ela começou a pintar um pouco mais velha. Eu nunca vi alguém trabalhar tanto com meus pais, tipo assim, segunda a segunda. E até hoje eles são uma das pessoas que eu mais admiro. E que eles são as pessoas que eu mais admiro, que eu tenho orgulho e mais batalhadoras. Então, assim, tudo que eu puder fazer pra retribuir o que eles já fizeram por mim, pros meus irmãos, eu vou fazer e sempre vou lutar por isso. E se um dia eu for uma mãe, porque eu vou 10% do que meus pais foram pra mim, eu já sei que eu vou ser uma excelente mãe. E claro que a gente quer fazer muito mais, né, gente? Não fazer só 10%. Meus pais sempre tiveram essa área artística e tudo, que eu comecei a gostar também. Minha irmã começou a gostar, a gente fez exposições. Cada um foi numa área. Minha área eu acho que é mais de representação, uma área mais surrealista, mais ligada à emoção ali. Que eu gosto muito de... Acho que os quadros que eu mais gosto de fazer são aqueles que eu tenho um poema, uma poética, uma intenção ali e consigo representar ele na tela. Minha família sempre foi muito unida. É sempre dever essa união mesmo de família, sabe? Não só o grupinho de pai e mãe, mas tios, primos e tudo. E um dos tios que mais me ajudou e sempre ajudou toda a família foi o meu tio que conseguiu dar a minha passagem de avião pra Amazônia. Na época, a bolsa que eu tinha conseguido me dava metade. Meu pai não tinha condição na época de eu fazer essa viagem e eu também não tava trabalhando e nem nada do tipo. Então, meu tio me deu essa passagem e ele também me deu a carteira de motorista que eu não tô fazendo jus, eu reconheço. Mas isso vai mudar. Aguarda. Então, a família pra mim é um dos pilares importantes e fundamentais. Sem ela, eu não seria quem eu sou hoje. Acho que quando as pessoas me perguntam assim qual que é o meu maior sonho, eu acho que é poder retribuir, de certa forma, pelo menos um pouco, tudo que as pessoas já fizeram pra me ajudar, sabe? Então, eu sou muito grata a cada pessoa que me ajudou aí na minha trajetória. E olha que são muitas, viu? Também na minha faculdade de cinema, a gente tava com dificuldade porque era uma escola particular, né? E tudo. E é muito caro. Então, chegou um semestre, o quinto semestre, que eu ia ter que sair. E meu pai, com aquela dor no coração, né? E tudo. Porque era um sonho que eu tava fazendo ali. Tava buscando o primeiro futuro. Então, eu consegui uma bolsa de estudos. Que é metade, né? Metade da bolsa de estudos. Que sem ela, eu não conseguiria. Foi a fundação. Que hoje em dia, a fundação nem existe mais. Mas foi essencial, assim. E todas as pessoas que me ajudaram a conseguir essa bolsa também. Sou muito grata. Não, eu não teria formado. Bom, acho que a viagem que mais me impactou de todas foi a da Amazônia, sem dúvida. Eu quero refazer essa viagem pra Amazônia. Mas eu não quero simplesmente ir pra lá, sabe? Eu sei que tem tanta coisa que a gente precisa ajudar. E não só na Amazônia, mas em todo esse Brasil. Que, às vezes, a gente, né? Coloca uma vendinha nos olhos e finge que nada tá acontecendo. E lá eu pude ter esse contato tão impactante, sabe? Com a crueldade do mundo, que realmente isso aí me mudou pra sempre. Então foi ali uma viagem que eu tava com 17 pra 18 anos. Que eu não seria realmente quem eu sou hoje se eu não fizesse aquela viagem. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi lá. Visto tantas coisas, tanta crueldade, tanta desigualdade. Eu sinto que ainda eu vou ter muito do que ajudar, sabe? Eu sinto isso em mim. E tudo que eu puder fazer, eu vou buscar pra fazer. Pra fazer a diferença pras outras pessoas também. Eu tenho tanto orgulho das minhas pais. Principalmente meu pai. Mãe, calma. Não é que eu não tenha orgulho de você. Eu tenho orgulho muito de você. Você é a mulher mais batalhadora que eu conheço. E forte. Eu me inspiro muito em você. Mas meu pai é uma daquelas pessoas que me emociona. A gente teve uma infância fácil, uma infância linda. Graças ao meu pai, principalmente, sabe? Porque em toda dificuldade que a gente passava ali, ele transformava a situação na coisa mais maravilhosa do mundo. Então, a gente quando é criança, a gente não entende que a gente tá passando dificuldade ou alguma coisa. Às vezes, era uma marmita. Minha mãe trabalhava e a gente pegava marmita. Então, era uma marmita pra dividir por cinco pessoas. Então, ela dava na boca, assim, distribuindo sempre. Deixando dar pra ela, pra dar pra gente. Então, eles sempre batalharam muito. Eu tenho orgulho do meu pai por causa disso. Quando vocês assistem A Vida É Bela, vocês vão entender. O que um pai faz por um filho, não tem palavras, assim. Ele pode mudar completamente a realidade, só pelas suas ações, só pelo sorriso. Eu amo meus pais. Minha irmã tá morando em Portugal e faz muitos anos que eu não vejo ela. Se Deus quiser, esse ano eu vou conseguir ver ela. Então, vou conhecer aí mais um país, que vai ser Portugal. Mas, principalmente, matar a saudade que foram mais de 20 anos juntas, né? Dividindo o mesmo quarto, sempre. E ela faz muita falta todos os dias da minha vida. Eu amo escrever poesias, amo mesmo. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim. Mas eu não escrevo em qualquer momento. São momentos específicos, principalmente quando eu tô triste, infelizmente. Então, quando eu tô triste, é que eu mais fico inspirada. Que mais eu tenho a necessidade de não gostar daquele sentimento pra mim. Aquelas palavras só pra mim, só no interno. E eu preciso esbravazar, sabe? Em algum lugar. E é nas palavras, na poesia que eu escrevo. Algumas eu posto, outras não. Fica só pra mim. E tudo bem, porque é uma coisa muito íntima. Eu acho que minhas poesias são as coisas mais íntimas de mim. Então, se eu postar uma poesia, você pode saber que você tá vendo aí do fundo da minha alma. Eu acredito, sim, realmente que em toda situação, em cada vivência, você tira um aprendizado, sabe? E não importa se ele for em dias, se for em uma hora, se for em meses, se for em anos. Em toda situação, em todo momento, em toda relação, em qualquer conectividade que você tiver, você vai tirar um aprendizado. E se você não tirar nada disso, é porque não tá mais evoluindo ali, sabe? Aquela relação, aquele lugar. Você deve buscar outras coisas. A gente precisa disso. A gente precisa vivenciar. A gente precisa aprender. A gente precisa entender, conviver. A gente precisa disso. Eu vejo muito essa geração atual querendo tudo de imediato, sabe? E vivendo ali num negócio, num ciclo muito tóxico mesmo. Às vezes a gente também se prende nisso. E é importante você se afastar e conseguir sair daquele lugar, né? Porque realmente não faz bem. E a gente tem que entender que tudo são fases, são processos. Isso é muito, muito, muito legal. Porque você pode estar muito feliz, ou você pode estar muito triste. E você precisa entender que isso vai passar. Você precisa entender que isso vai mudar. É isso que é a vida, sabe? É você saber conviver com suas emoções também. Não adianta nada você viver só... Ah, vou trabalhar, vou estudar, vou estar aqui no relacionamento, vou estar aqui pra ajudar o outro. E sendo que você não consegue tirar um real proveito daquilo pra sua vida, pra te moldar. Então, é isso que eu sempre busco. É sempre isso que eu vou buscar. Eu sei que às vezes a gente se sente perdida, fica perdido. Mas é importante você saber que tá tudo bem. E não desistir. Nunca desista de você. Você é o seu bem mais precioso que você pode ter. Nunca se perca de você. Eu sou uma pessoa que duvido muito de mim. Eu tenho muitas inseguranças, muitas incertezas. E mesmo que às vezes eu mostre tão forte, tão determinada. Eu sou uma pessoa que sempre foi tímida. Que nunca teve muitos amigos. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza. Eu sou uma pessoa que não desiste. Eu não desisto fácil. Mesmo que a situação possa parecer difícil. Então, se eu sou aquela pessoa que... Eu sei que você tá precisando de ajuda. Você vem pedir minha ajuda. Eu vou te ajudar. E eu vou fazer de tudo pra te ajudar. Eu nunca tive muitos amigos. Principalmente no ensino médio. Eu sofria muito bullying. Eu sempre fui mais afastada das pessoas. Então, pra mim... Tá falando isso hoje de convívio. De interação. É bem difícil. Então, assim... Claro, eu convivo com as pessoas e tudo. Mas eu tenho poucos amigos. Poucas pessoas que eu posso chamar de amigos. Então, tudo bem. Aqui a gente não tá pra ser amigo de todo mundo, sabe? É aquela velha história. Se você é amigo de todo mundo. Você não é amigo de ninguém. Porque não é sincero. Como que você vai ser amigo de todo mundo? Sendo que, tipo... Pô... Cada um tem o seu índole. Sua caráter. Suas crenças, né? Que é muito importante. Então, assim... É importante você respeitar o outro. A partir do momento que você respeita o outro. Você sabe, sim. Ser uma pessoa que sabe conviver. Que sabe se relacionar. Eu já trabalhei com muitas coisas. Vários estágios. Vários trabalhos. Já trabalhei com meus pais na feira, com os quadros. Já trabalhei em uma lojinha de meia. Trabalhei, como vocês sabem, com o Vitor, na Barata Implementos. Em outras empresas também. E agora eu tô começando uma fase totalmente nova. Desafiadora. Tô entrando aí com tudo. Já fui modelo. Aí você fica o dia inteiro. Tinha uma roupa pra ganhar R$100. E tudo bem. Quero ganhar R$100. Durante aí um processo de criação de quadros. Eu fiz quatro exposições de quadros. Agora, recentemente, eu fiz a pintura ao vivo no parque. Que foi uma experiência super legal. Que eu nunca tinha vivido. E eu tô com a intenção de fazer uma nova exposição aí. Mas vamos ver. Ainda eu tô no processo criativo dos quadros e tudo. Mas tá vindo coisa boa aí, eu prometo. Já fiz história em quadrinho. Que foi pra prisão, né. E já fiz uma história em quadrinho. Que eu tenho muito orgulho dela. Borboletas Monarcas. Tive a ajuda da minha irmã, Nívia. E da minha amiga Camila. Então, essa história em quadrinho foi uma realização muito, muito legal. Que eu tive a oportunidade de ter na faculdade. Eu fiz o roteiro, a criação da história. E elas me ajudaram com a parte do design e do desenho. Ela foi pra APAC. Que é um instituto prisional, né. E é uma história mesmo de redenção, sabe. Durante a faculdade fiz várias curtas, videoclipe, trabalhos no audiovisual mesmo. Foi super legal. Fiz um videoclipe. Participei, né, da produção e ajudando assistente de direção de elenco e tudo. Com o clipe da Paula Fernandes. Ah, eu participei como atriz em alguns filmes aí. Quem sabe um dia vocês não venham os filmes aí. E é isso. Bom, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me conhecendo um pouquinho mais. Já deixa o like aí. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí